Aleluia, 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 Aleluia Nossa Páscoa é Jesus Cristo Que foi por nós imolado Selememos nós a festa Com o coração renovado Do fermento da maldade Sejamos purificados Na verdade o tão sincero Seja entre nós partilhado Aleluia, 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 Aleluia Cristo ressuscitou Aleluia, Aleluia Cristo ressuscitou Aleluia, Aleluia Cantai aleluia, não haja mais dor Ornei-vos de festa Vesti alegria Porque hoje é o dia em que vence o amor Irmãos, alegremo-nos Aleluia, Aleluia, Aleluia Este é o dia em que vence o amor Aleluia, Aleluia Irmãos, alegremo-nos Aleluia Irmãos, alegremo-nos Aleluia Aleluia Irmãos, alegbiese Irmãos, alegre-nos hinial Irmãos, alegre-nos Amor Irmã 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 人bank 0 까지 driven Nova Igreja Aleluia, cantemos seu louvor, aleluia, aleluia. Vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Jesus está vivo, é rei vencedor, o céu e a terra recantam louvor. Aleluia, aleluia. A tua vitória, o amor de onde está, a sorte dos pobres Jesus que mudar. Aleluia, aleluia. Vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. O novo sol brilhou para todos nós. Cristo venceu a morte. É na volta do amor. Cristo venceu a morte. É na volta do amor. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o mal. Cristo venceu o mundo. Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. Esta vale aqui, desperta-te o que dormes que o Senhor ressuscitou, desperta-te o que dormes que o Senhor ressuscitou. Ó escoa sagrada, eterna novidade, deixai o homem velho, repesquimos do Senhor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós. Para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor.